Aê, santidade! Paz, paz de Cristo ao seu coração, ó, já vim de branco, ritmo de ano novo, ritmo de vida nova, transformação. E o meu convite pra você é o quê? Bora começar 2020 sendo fiéis à palavra de Deus? Olha, eu sempre faço esse desafio aqui porque um dia eu fui desafiada assim e a minha vida mudou. Basta um ano, basta um ano que você seja fiel à palavra de Deus diariamente. Coloque o estudo bíblico como uma meta diária da sua vida. Eu não gosto muito de falar em metas, eu até falei num vídeo recente aqui, porque parece que frustra um pouco se você não atinge e Deus não nos quer frustrados. Eu tenho trabalhado isso na minha vida, na minha espiritualidade e tudo que eu vivo, aquilo que eu vivo mesmo. Às vezes vocês me pedem, fala de tal oração, fala de tal coisa, tal prática de espiritualidade, que são coisas que eu não vivo. Então eu nunca vou falar pra vocês aqui no canal de coisas que eu não vivo, eu sempre vou falar de coisas que eu vivo. E uma das minhas programações, aquilo que eu quero muito, eu já vivi isso em 2019, quero viver assim em 2020, é permanecer no Senhor. Eu acredito muito, muito no poder das decisões diárias. Todos os dias se decide de novo, sabe? Acordar e dizer bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. É se determinar a rezar, a ter momentos de oração diários, pra permanecer em Deus. É aquela passagem da videira verdadeira, né? Que se você tira um galho de uma árvore, no início ele tá visejante, mas logo depois ele seca e morre, ele murcha, né? Pra quê? Como manter essa vida? Como se manter visejante na sua vida espiritual? Se mantendo ligado à videira verdadeira, que é Jesus. E como é que a gente vai se manter ligado à videira verdadeira? Sendo fiéis todos os dias, todos os dias, todo dia, todo dia eu me decido, todo dia eu me decido. Aí hoje aconteceu imprevisto, aconteceu um problema, ou eu tive preguiça, e aí eu não fiz meu estudo bíblico naquele dia, eu não rezei. E aí como é que eu faço? No outro dia, é uma chance de você recomeçar, retomar, retome, retome. Sempre é possível retomar. Gente, guarda isso, sempre é possível retomar. Talvez você nunca tenha feito estudo bíblico, Ana, não sei nem por onde começar. Eu começo de Gênesis, vou até o Apocalipse? Meu Deus, olha, se você começar de Gênesis a Apocalipse, você não vai nem sair de Gênesis. Existe um roteiro aqui na Canção Nova, nós seguimos uma metodologia escrita, montada, feita por Padre Jonas Abib, que nada mais nada menos é o fundador dessa obra de evangelização que se chama Canção Nova. Aliás, se você não conhece, porque eu sei que tem gente aqui, muita gente que não conhece a Canção Nova, vai conhecer a Canção Nova. Eu sou uma missionária católica da comunidade católica Canção Nova. Ai, ai, eu sou católica, sim, e eu tenho a Bíblia nas mãos todos os dias, com a graça de Deus. Eu retomo todos os dias para permanecer assim. E existe um método de Monsenhor Jonas Abib, que você tem um roteiro, que você tem tarefas para cumprir, todas as vezes que você se debruça sobre a Palavra de Deus. Só para você ter uma noção, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, essa é a minha Bíblia, ó como é que ela é toda arriscada, tá vendo, colorida. Tudo isso eu ensino, já tem uma playlist aqui no canal. Ó, como é que eu sou boazinha com vocês, hein? Já tem uma playlist aqui no canal, ensinando passo a passo desse método. Existe um livro do Padre Jonas Abib, que se chama A Bíblia no meu dia a dia. Nessa playlist, no box de informações, tem o link para você adquirir um livro super barato, super fácil de você carregar, com uma leitura super dinâmica, como tudo de Padre Jonas, né? Enfim, mas hoje eu vim partilhar com você uma palavra. Eu não sei se vocês conhecem o Padre Roger Luiz, no Instagram, aliás, se você não segue o Padre Roger, eu indico que você siga ele lá no Instagram. Vou deixar o link dele aqui. O Padre Roger, todos os dias ele posta uma meditação rápida, simples, sobre o Evangelho do dia. E esses dias eu estava, aqui é a minha sala, viu gente? Aliás, eu só estou conseguindo gravar aqui nesses dias, porque aqui é a Escola de Música Canção Nova, sala de professores e está todo mundo de férias, a menos eu. Então eu estou conseguindo gravar aqui nesse silêncio, nessa paz, nessa luz linda, porque tem janela aqui na frente, está tudo lindo, maravilhoso, tem que aproveitar, né? E aí eu vim partilhar com vocês um trecho da palavra, um trecho do meu estudo bíblico, que naquele dia, ao escutar o Padre Roger Luiz, essa palavra entrou, fincou aqui, assim, sabe, na pedra do meu coração, para transformar esse coração de pedra em um coração de carne. Está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 24 a 27. Mateus 7, versículos de 24 a 27. Facinho de você decorar. Essa passagem, ela é muito conhecida de todos nós, que é a casa edificada sobre a rocha, né? E essa passagem, nossa, naquele dia, ao escutar o vídeo do Padre Roger, ela entrou no meu coração de uma forma diferente. A palavra de Deus é assim, gente. Ela é sempre nova, sempre nova, e ela sempre nos surpreende. Deixa eu ler para vocês, ó. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem insensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as põe em prática, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi sua grande ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode beijar a sua Bíblia, se você está com ela aí. Ah, dá um beijão aí na sua Bíblia. Gente, eu sou apegada à minha Bíblia, confesso. Eu tenho várias, mas essa disso tudo aqui, já sei que vocês vão perguntar, é a tradução, já está até apagadinha. É a de Jerusalém. Enfim, gente, essa palavra mexeu demais comigo, até estou compondo uma música. Quando alguma palavra mexe demais comigo, eu já vou fazendo música. Acho que em breve vocês vão escutar uma música com essa passagem. Essa passagem mexeu comigo demais naquele dia do Padre Roger falando, porque ele me dizia assim, no vídeo dele, se sua casa estiver alicerçada sobre a rocha, pode vir a tempestade, podem vir as dificuldades, mas a sua casa não cai. Sua casa não cai, se ela estiver alicerçada sobre a rocha. E por que mexeu tanto comigo? Porque o meu pai, meu pai de sangue, ele está construindo uma casa. Já tem alguns anos que meu papai está lá construindo aquela casa e o meu pai, ele montou o projeto, a coisa mais linda, é um sonho da vida do meu pai. Aliás, meu pai me segue aqui no YouTube, vai ver eu falando, papai, I love you. E o meu pai está construindo essa casa e ele comprou um terreno. Quando ele foi colocar o projeto dele e ver toda a viabilidade do projeto dentro daquele terreno, o papai percebeu que havia uma rocha no meio do terreno. Ai, coisa mais linda, né? Ele foi ver aquela rocha e pensou, eu não vou parar. Ai, gente, eu captei isso tudo do meu pai, eu herdei do meu pai. Vê a dificuldade e diz, eu não vou parar nisso, não vou parar nessa dificuldade. O que o meu pai fez? Ele entrou num acordo com uma empresa que consegue extrair aquela rocha, claro, fez isso tudo com licença ambiental e todos esses trâmites e tal, né? Mas, enfim, que aquela empresa consiga tirar aquela rocha daquele lugar, usar aquele material para um outro fim e abrir o espaço que ele precisa. Porque, gente, ó, como diz aqui na passagem, para você alicerçar uma casa sobre areia, é fácil. Na verdade, quem já fez essa experiência, você chega na praia, você finca o cabo do seu guarda-sol, né? Ele entra fácil, né? Fica ali o dia inteiro, mas se vier um vento, se bater uma tempestade, seu guarda-sol vai parar, você nem sabe aonde. Assim também é o alicerce de uma casa. É fácil você construir um alicerce na areia. Você não vai ter que fazer muita força. Você não vai ter que escavar. Acho que agora meu pai já consegue levantar, ele já deve estar na parte de levantar a casa. Mas demorou muito mais para ele conseguir acertar o terreno e construir a base da casa dele. Mas essa casa não cai. Essa casa não cai. Assim também nós precisamos construir a nossa casa. Ela precisa ser alicerçada na rocha, que é Cristo. E como é que se faz isso? Tem uma receita aqui nessa palavra. Se você não ouviu todo aquele que ouve as palavras e põe em prática. Então é muito dinâmico. Ouve a palavra, põe em prática. Ouve a palavra, põe em prática. Ouve a palavra, põe em prática. É o cavar. É o alicerçar. É o edificar. Todos os dias. Isso tem que ser todo dia. Se você começa muito animado, fazer um projeto de uma casa. E você começa a escavar e montar aquele projeto, a base, o alicerce daquela casa. Aí você desanima. Ah, essa semana eu não vou trabalhar, não. Aí na semana que vem você lembra. Ah, nossa, eu tenho que ir lá. E você vai lá e faz mais uma coisa. Daí, cansei. Estou muito cansada. Aí um mês você larga para lá. Você nunca vai terminar essa casa. Essa casa nunca vai ser levantada. É mais fácil ela se desmoronar do que você terminar. Não é verdade? Assim também é a casa da nossa espiritualidade. Ela precisa ser edificada com afinco, com afinco, com afinco. Ah, Ana, mas hoje eu tive preguiça. Eu não fiz meu estudo. Me arrependi. Hoje eu não fui na missa. Hoje eu não rezei. Hoje eu não me dediquei à minha espiritualidade. Será que eu posso retomar? Pode. Sempre é possível retomar. Mas é preciso que haja uma prioridade. Essa palavra, quando se fala de espiritualidade, prioridade é fundamental. Não dá para você construir uma amizade com alguém se aquilo não é importante para você. E quando se fala de espiritualidade, de conhecimento de quem é Deus, de aprofundamento da amizade com Deus, é preciso sempre mais, sempre mais. Nós nunca podemos nos contentar com o ponto onde chegamos. Quem não progride, retrocede no caminho. Eu não quero retroceder. Eu quero ir sempre em frente. Sempre em frente. Então está aqui. A receita está aqui. É ouvir a palavra e pôr em prática. Ouvir a palavra e pôr em prática. Se você ficou com vontade de dedicar todos os dias da sua vida um tempo para a palavra de Deus, eu quero me edificar, eu quero ouvir a palavra todos os dias, eu quero pôr em prática. Se você ficou com vontade de conhecer o método do Monsenhor, eu vou deixar por aqui. Vai vir de algum lugar. E no box de informações também eu vou deixar o link da playlist aqui do canal. Já tem, são quatro vídeos com passo a passo para você conhecer mais desse método e também para se você quiser adquirir o livro, ler o livro e fazer de forma muito concreta todos os dias. São passos tão simples, tão simples que você vai dizer, por que eu nunca pensei nisso? Mas eu posso dizer que um ano se dedicando a esse método, a Bíblia no meu dia a dia com fidelidade, você vai me dizer depois de um ano, Ana, minha vida mudou. A palavra de Deus transformou a minha vida. Uma boa caminhada para você, uma boa construção para você. E que Deus te abençoe. E partilhas, dúvidas, deixem aqui embaixo. Eu quero interagir com vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijão. Tchau, tchau.